Salve estudantes inscritos aqui no canal Apigetualidades, beleza com vocês? Quem fala aqui é o professor Oswaldo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a urbanização mundial. Quando pensamos em urbanização, a primeira relação que nós procuramos estabelecer é com o conceito de cidade. Afinal, o significado dessa palavra, lá em latim, é urbis. Mas afinal, o que é uma cidade? Existem diferentes formas de trabalharmos esse conceito, mas nós podemos definir aqui cidade como sendo a concentração de um grande número de pessoas em uma determinada porção do espaço geográfico, onde elas estabelecem relações sociais, econômicas e também de prestação de serviços. Nós podemos definir cidades utilizando dois critérios. O demográfico quantitativo e o político administrativo. De acordo com o critério demográfico quantitativo, a existência ou não de uma cidade está diretamente relacionada ao número de habitantes que ela possui. Cada país pode estabelecer um número específico para definição de cidades. Vou deixar um exemplo aqui. No Canadá, por exemplo, se um território possuir mil habitantes, esse já pode ser considerado uma cidade. Na França, esse número passa para dois mil habitantes. E lá na Grécia, aproximadamente dez mil habitantes. Já o critério político-administrativo, que é utilizado também no Brasil, não leva em consideração um número específico de habitantes. Basta que seja a sede de um município. Um exemplo, Rio de Janeiro como cidade, ele possui aproximadamente 16 milhões de habitantes. E Teresópolis, que também está localizado no estado do Rio de Janeiro, possui aproximadamente 300 mil habitantes. Embora tenha essa diferença populacional, ambas são consideradas cidades. Bora conhecer um pouquinho do processo histórico? As cidades mais antigas teriam surgido há cerca de 7, 8 mil anos atrás, ao longo dos vales dos rios Tigre e Eufrates, Nilo e Indo. Nessa época, a cidade já possui uma certa importância política, econômica e também social. Porém, só será a partir do século XVIII que o processo de urbanização vai ter início. O processo de urbanização está relacionado diretamente com um aumento da população urbana em relação à população rural. Portanto, quando a população de um determinado lugar supera 50% do total de habitantes, dizemos que esse espaço é urbanizado. Por volta de 1800, apenas 4% da população no mundo se encontrava em área urbana. Mas, graças à primeira Revolução Industrial, o deslocamento da população do campo para as cidades em busca de empregos aumentou muito. Funcionavam como fatores de repulsão da área rural, os baixos salários agrícolas, a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em meados do século XIX, durante a segunda fase da Revolução Industrial, cerca de 15% da população mundial já se encontrava vivendo nas cidades. Vocês perceberam aí um aumento? Nos centros urbanos, os fatores de atração não se resumiam apenas ao processo de industrialização, mas também à expansão do setor de serviços. Beleza, Oswaldo, mas e como está na atualidade? Bom, atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades e o modo de vida urbano industrial foi o principal responsável pelo deslocamento dessa grande parcela da população das áreas rurais. Nos países da América do Norte e Europa, por exemplo, a urbanização atingiu níveis elevadíssimos. Existem também países que ultrapassam 90% da população. Posso citar aqui a Bélgica, como exemplo. Já na Ásia e na África, os níveis de urbanização são muito baixos, pois a maior parte da população ainda vive na área rural em função da economia desses países ainda estarem baseadas na atividade do setor primário. Para entender esse processo de urbanização, precisamos entender o que são países desenvolvidos e também países subdesenvolvidos. Então, o processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles apresentam aí diferenças significativas e que estão diretamente relacionadas ao processo de industrialização. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas. Vale lembrar aí as três fases da Revolução Industrial. E ele foi evoluindo aí gradativamente. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo histórico. Portanto, alunos, podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta, mas gradativa, assim como o processo de industrialização e contribuiu para a criação de infraestruturas urbanas. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, como esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo, podemos perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e, é claro, muito desordenada. Dessa forma, as cidades que receberam grandes fluxos migratórios não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano e isso causa a formação de espaços segregados. As favelas seriam uma característica marcante desses espaços, onde se observa a reduzida oferta de água encanada, da rede de esgoto, além, é claro, das pavimentações das vias. Nós podemos encontrar também outros problemas nessas cidades e nesses países desenvolvidos. Podemos citar aqui os elevados índices de desemprego, o aumento de violência urbana e também a grande economia informal. Nos últimos anos, temos observado também uma mudança no perfil das cidades com maiores concentrações urbanas do mundo. Lá durante a década de 70, as maiores concentrações populacionais, elas se encontravam em países desenvolvidos. Das dez maiores concentrações urbanas, seis se localizavam em cidades dos Estados Unidos, Europa e também do Japão. Atualmente, essa realidade é totalmente diferente. Nas projeções que ocorreram entre os anos de 2015 e 2016, das dez maiores cidades do mundo, em termos populacionais, oito estão localizados na África e na Ásia. E aí, estudantes, gostaram de conhecer um pouquinho sobre esse processo de urbanização no mundo? Vocês perceberam que há uma mudança gradativa nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante e não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor esse processo de democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!